Também o acesso à Academia de Alcochete, assim como o Bruno de Carvalho. Temos também tido mais promenores sobre os dias que antecederam a esse ataque. Sabemos que houve uma reunião de Bruno de Carvalho com esta mesma claque, com a claque Juventude Leonien, em que Bruno de Carvalho terá dito mesmo para frasear. Então, o antigo presidente, façam o que quiserem, terá dito Bruno de Carvalho aos elementos da claque. E dias depois, como sabemos, houve o fatídico ataque à Academia de Alcochete, com vários jogadores e equipa técnica a serem agredidos. Vamos continuar por aqui para acompanhar estas buscas num dia que fica marcado, recorde pelas detenções de Bruno de Carvalho e também o chefe da claque Juventude Leonien, Mustafa.